Esquenta Black Friday Super Minas Cap, a edição promocional de 5 reais está de volta! E dessa vez é dupla chance! Tem muito dinheiro e 3 super carrões, tudo isso por apenas 5 reais! Isso mesmo, são 2 chances de ganhar por apenas 5 reais! 6 mil, 7 mil e Fiat Mobi, Renault Kwid, Chevrolet Joy e 20 prêmios no Gira Minas! Sabe quanto? Apenas 5 reais! Esse é o Esquenta Black Friday, é Super Minas Cap! É deste domingo, hein? Outra dessa vai demorar! Tchau!